A cobrança do Bonani, autorizada, a bola viajando no primeiro pau, desvio! Gol do Nova Venecia! Matheus Firmino! O Matheus Firmino subiu! Pequenino ali dentro da pequena área, foi pra rede! Matheus Firmino! O craque da camisa número 10! Espectador aí o goleiro Yuri. Aqui o Leão tá descendo de novo, boa bola no fundo, cruzamento pra trás pro Beck pra fazer mais um! Gabriel Beck! Gol do Nova Venecia! Gabriel Beck, o centroavante! Mais um esquenteio! Será que é um terceiro? Bonani na cobrança, bola viajando pra área cabeçada! Gol do Nova Venecia! Olha o Nova Venecia chegando de novo! A bola vai sobrando quem sabe pra fazer! Gol do Nova Venecia! É gol do Leão! Gabriel Beck, o centroavante! No bate e rebate! Ela sobrou pra ele aí, é fatal, né? De qualquer maneira o goleiro sobrou pro Boá! De perna direita, pedalou, levou, bateu direto! Boá! Gol do Nova Venecia! Parabéns pra você! Teve gol do aniversariante! Boá! Saída do Diego! Saiu só na bola nos pés ali do Luen! A torcida perde mais um, cobrança descanteu no primeiro pau, falhou a defesa, tirou a bola, vai entrando! Gol do Nova Venecia! Luquinha! Boa bola! Olha o Leão chegando à finalização direta em cima da marcação! Voltou de novo na entrada da área pra fazer mais um! Gol do Nova Venecia! Nova Venecia! Luquinha! Ele que entrou agora há pouco! Perdi as contas dos escanteios, hein, Franklin? É, eu já perdi a conta também, né? Já passou de 10, só no segundo tempo, hein? Olha a bola pra área! Olha o Nova Venecia, cabeçada, quem sabe pra sair mais um! Olha o gol! Gol!